Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, uma reflexão especial. Espero que você esteja pondo em prática isso aí, esteja comentando, compartilhe também com as pessoas que você acha que esse conteúdo pode ser importante para que a gente multiplique, leva esses conteúdos relevantes para o mundo. Então a sacada de hoje é a seguinte, cuidado para não se tornar no que as pessoas acham que você deve ser. Só você sabe quem você é. E se você ainda não sabe, é possível que esteja vivendo para atender as expectativas do mundo sobre você. Isso não vai dar certo. Você é um ser único, usufrua disso. Então é muito comum nos grupos sociais que as pessoas tendam a se comportar de uma mesma maneira. E aí vem aquele processo educacional da nossa formação, ele não estimula a diferenciação, ele não estimula a criatividade, ele estimula que você faça parte muitas vezes como se fosse uma boiada, todo mundo se comportando exatamente do mesmo jeito. E é por isso que aquelas pessoas que ousam mais, aquelas pessoas que buscam exatamente se conectar à sua missão pessoal, a um propósito de vida, elas terminam sofrendo críticas dos grupos que elas vivem, porque as pessoas de certa forma se incomodam. Uma pessoa que está ali, está todo mundo fazendo a mesma coisa, de repente a pessoa começa a pensar diferente, começa a se comportar diferente, entendeu? Então ela gera de certa forma um incômodo, porque as pessoas estão ali dentro daquela caixinha, e aquela pessoa que está se desgarrando, ela de certa forma incomoda, porque ela está mexendo com a zona de conforto das outras. Então que tal você refletir exatamente sobre essa questão, porque talvez você esteja vivendo para agradar as pessoas em torno de você, você esteja vivendo para corresponder às expectativas do mundo, né? E isso possivelmente é muito pouco para o seu potencial, é muito pouco para o talento que você tem, entendeu? Então o que você está fazendo? A sua ação no mundo, ela está lhe trazendo alegria, ela é algo que tem ressonância dentro de você? Então reflita sobre isso, reflita se você tem um comportamento de boiada, ou seja, aquela pessoa que faz o que todo mundo exatamente faz, entendeu? E que vive para atender às expectativas dos outros, você está num caminho onde você está exercitando ser a pessoa única que você é, porque não tem duas pessoas iguais, você é um ser único e você precisa pôr os seus talentos, né? Precisa compartilhar os seus talentos para que ajude a fazer de você uma pessoa melhor e o mundo melhor também. Então reflita sobre isso, comente, curta esse vídeo aí, compartilhe e assine o nosso canal, todo dia você recebe uma nova sacada quântica. Amanhã tem mais uma, eu aguardo você amanhã, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples, clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!